E quantas noites sem dormir Pra te acordar desse sono profundo E me vi preso pra te dar liberdade Pra me jogar em um valor imundo E ofuscar o dom dessa verdade Mas não vou parar, não vou parar, não vou parar Mas não vou parar, não vou parar, não vou parar Mas não vou parar, não vou parar, não vou parar Sem cena bonita, VHS, nós tá na fita Ostenta e veio da favela, não quita Dívida, dívida, dívida de onde você veio Pros moleque saber que não é só instalar e ter Também tem que correr, mostrar Que tá no topo com pornografia, é tosco Só incentivos, pobre louca, dispara pipoca Que o que nós faz não é pouco, e sempre acham que é pouco A vida nos desfere soco, mais forte que Tyson e Balboa Mas isso pra mim já virou sopro, eu tô de boa Tô vendo umas barras de ouro encobertas com cobre Potencial não é cobertor, então não se cobre Derretemos e transformamos como fio O rap é o eletricista que nos conectou Cada produção e edição Quanto será que nos custarão? Acha que é loucura, mas eu tô sóbrio Valores desvalorizados, diamantes de vidro Quantas noites sem dormir, pra te acordar desse sono profundo E me vi preso pra te dar liberdade Pra me jogar em um valor imundo E ofuscar o tom dessa verdade Mas não vou parar, não vou parar, não vou parar Mas não vou parar, não vou parar, não vou parar Mas não vou parar, não vou parar, não vou parar Mas não vou parar Mentes pequenas, ergos gigantes Diamantes sem valor Eu sou a rubi que veio do sangue Em meu semblante Trago rancor e quero o que mereço Não é infão, toda minha dor Se não tô ileso Foi por desejo de expor Todo meu valor, todos tem o seu preço Então me pague o que é meu Eu quero o meu espaço Sem ter fracasso Nem que ir pra isso eu exponha meu brilho Vários talentos Jogados ao vento Indo embora Vi falsos talentos Sorrindo Enquanto os verdadeiros Chora audiência pra quem não tem conteúdo Cheio de versos vazios Sentimentos cheios de verdades Pra eles é algo doentio E quanto mais colore Mais cinza fica o mundo Enquanto cegam as vistas de uns Eu abro a visão desse submundo E quantas noites sem dormir Pra te acordar desse sono profundo E me vi preso pra te dar liberdade Pra me jogar em um valor imundo E ofuscar o tom dessa verdade Mas não vou parar Não vou parar Não vou parar Mas não vou parar Não vou parar Não vou parar Mas não vou parar Não vou parar Não vou parar Legenda por Sônia Ruberti